Abra os olhos Fique esperto Estão querendo te pegar Abra os olhos Fique esperto Estão querendo te pegar Você não sabe quem está por perto Sempre pronto Atacar Luz do dia Noite escura Força pronta E a loucura Encare o medo Siga em frente Olho por olho Dente por dente Você não sabe quem está por perto O medo Vagando nas sombras O medo nas ruas 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 Vagando nas ruas Vagando nas ruas Vagando nas ruas Ups Vagando nas ruas Vagando nas ruas Vagando nas ruas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh